Música Já é o quinto episódio Eu ainda não desisti Vocês querem mesmo que eu continue com isso? Vocês querem mesmo me ver morto no final? Vocês querem que eu jogue DLC ainda? Puta que pariu Vamos lá, né? Eu gosto, então bora lá, galera Bora, galera A gente tinha parado nessa parte de esgotinho aqui Que tinha o Wall Rider Descobri que o Wall Rider não é o gordão O gordão é o Chris Walker, se eu não me engano O Wall Rider é o capeta de saia Minha nossa E eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio Todo mundo que comentou no vídeo do No vlog que eu fiz falando do Outlast Que deu ruim Quero agradecer muito, muito mesmo A todos vocês que me apoiaram Que sem vocês eu não conseguiria continuar Eu fico muito feliz Que vocês estejam gostando da série Apesar de eu estar me fodendo Então bora lá A gente tinha parado no buraco quente aqui Agora eu... Ah, o fole é que eu já passei essas partes, velho Eu vou tomar susto de novo Porque eu tive que zerar o jogo Zerar não Eu tive que começar o jogo E jogar tudo de novo até Essa parte aqui Mesmo assim eu tomei os mesmos sustos Porque esse jogo é filha da puta Caralho, buracão aqui bolado Eu fiquei tão cabreiro ontem De ter perdido os bagulhos Que eu já até esqueci Que eu tinha feito Vamos morar Encontra o caminho para os esgotos Eu já to no esgoto Aqui é pedregulho Vou tentar dar uma boa avançada Nesse vídeo aqui, galera A gente chegar Uma parte bem longe do jogo Tão mortão aqui Tem que ir pelo buraco quente, né? Ah, ué Oxi Oxi, era para acontecer isso mesmo? Eu vou ficar olhando Pular toda hora Para ter certeza que está gravando Na moral o bagulho Tem uma passagem ali Desculpa Desculpa Oxi Provavelmente é para cá mesmo Tentar economizar bateria Quanto que eu tenho? Eu tenho sete bateria Baterias Salvando Descarrega a água Girando as duas válvulas Ah, se eu tenho que fazer duas coisas É porque vai vir um capeta me comer, né? Ih, rapaz Voltou o gordo obeso Ih, caralho Aqui é fechado Ah, dá para eu escapar pelo buraco aqui Caralho, mano Não importa quantas vezes eu jogo isso Esse jogo ainda é tenso para caralho Cadê? 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 Onde ele está? Filha da puta Psss, psss Oh, gordo da paçoca Ah, filha da puta Ah, filha da puta Como ele me viu? Olá, Mariline Vai, caralho Só um daqui Viado Caceta Psss, psss Oh, oh Gordão Feio Aqui Eu aqui Não é possível que ele não está me vendo Se fosse uma coxinha, você veria, né? Fusca Ih, tem um lugar para entrar ali Tá, uma válvula está Puta que pariu Corre Porra, gordo, maldito Ah, ele está atrás de mim Dá um armário aqui Puta merda Eu não estou aqui Não, não, não Ok Ah, não Ah, ô, filha da puta Sua mulher é minha É um porno mesmo Levanta Corre, 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 corre Corre Meu Deus do céu Ele é muito rápido para ser gordo Pula Nossa, não está chegando nada Ah, eu vou entrar aqui no esgotinho Vem aqui, otário Vem aqui, vem aqui Você não é o bichão Quero ver você entrar aqui, seu gordo, obeso Fétil Você não entra, né Passagem para cá Caralho lá Tinha uma válvula lá Mas eu não consegui ligar Segura, me atrapalhou Ah, uma delas aqui Drenagem feminina Não liguei Agora eu preciso ligar Agora eu preciso ligar a outra lá Eu só atrair ele por aqui Entrar no buraco Puta, caralho Já está aqui Ah, tem gordão Corre, 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 corre Ah, ele me pegou Tomar no cu Parece mentiroso o jogo Ah, merda Viu Fica nessa câmera que eu não enxergo melhor Vem Agora eu entro aqui Dou um dibre nele Dou um dibre nele Vem Desliga a câmera para não gastar Vai, vai, vai Corre, corre, corre Ele vai aparecer A hora que eu ligar Ah, cadê? Ah, é aqui Vai Beleza Ligou, ligou, ligou Save Ah, ele vai aparecer Atrás de mim Usei a escada para acessar Ah, tá A escadinha lá do começo Ele vai estar aqui, né Vou estar me esperando aqui Corre Aê Ah, por que você tem que descer assim? Deixa eu enxergar O que tem embaixo Deixa eu enxergar Ah, meu Deus do céu Verde Alguém vai me pegar Caralho, escada infinita Puta merda O que aconteceu? Ah, mais gotinho Gente pendurado Você acha que é varal aqui Para ficar pendurando Esses corpos? Esses corpos Filha da puta Ih Tira dano isso aqui, velho Ah Ah Sério, hein Que apareceu um cara ali Tô fudido Posso dar uma espreitada, não? Ih, sumiu Encontra o caminho para os esgotos Eu tava no esgoto já Bloco de administração Corre Oxe Oxe Sai Sai Sai, cantor Quem é o cantor? Quem tá cantando aqui, velho? Sai, fora Ah, provavelmente aqui é o lugar, né? Mas não tinha alguém aqui, velho? Oxe Que viagem é essa Acabou, cai, vai Não confio em ninguém nessa porra desse jogo Pula ali, velho Eu não quero descer de costinha O bicho vai me comer Não estou preparado para isso ainda Meio Isso aqui podia ser traduzido como ala ou como enfermaria, Ward Eu acho que eu mais como ala, né? Eu vou na feminina É claro Tem que tá fechado o feminino, né? Porque eu queria ir no feminino Ah! Filha da puta Joga a mãe Exatamente Queria ir no feminino Mas agora eu vou ter que ir no masculino Foda-se Vai jogar Ah, tá fechado Pra jogar Oxe Eita Saiu daqui Ah, vai estar trancado isso aqui Já sabe disso Eu tenho que ir pelo esgotinho do capeta Cheio de sangue aqui na água Pode ser uma água normal, né? Tem que tá cheio de groselho Direito ou esquerda? Direito porque eu já vi que a esquerda tá fechada Tralei Esgotinho no jantão Tem uma bateria aqui, não? Nossa, tá escuro pra caralho Pra cair buraco Desce Eita Ficou-se afogado Uma bateria Mais conhecida como pilha Mais conhecida como duracel A parte de água tá mexendo no saco Água é uma merda em todo jogo, né? Todo jogo tem... Caralho Tem parte de água O que tá acontecendo aqui? Eu tô com nove minutos de gravação na minha câmera Pra vocês verem Um pouco que eu usei a câmera Quando eu fui passar o jogo de novo Vou já saber dos lugares Tornado pra trás Só na parte muito escura mesmo Ai, filha da puta Para de derrubar as coisas, caralho Saco Esses meninos sustinho Nossa, irrita Um documento aqui Não levanta não Continua sangrando Caralho, eu tô engasgado hoje Já estou fraco Com frio Continua sangrando Mas não dói mais E eu quase tenho paz Eu não posso ouvir mais o All Rider Talvez a terapia não esteja mais fazendo efeito Eu não consigo lembrar dos sonhos Disseram que eu poderia conseguir minha saída desse lugar Me submetendo à terapia Mentiras Claro que estavam mentindo Não era terapia Nós fomos sacrificados para conjurar com um demônio Por favor Que haja sonhos O único Inferno? Não sei Ar-condicionado Até aqui ter ar-condicionado E eu não tenho aqui em casa Isso não dá, pô Brasil é foda Tem que ir pra lá, né Ei, que... Ei, bugou tudo aqui Ih, caralho Ah Pra trás? Nossa Nossa Ah, fudeu Puta que pariu Vai dar merda Eu sei que vai dar merda Uma musiquinha tensa Lugar... Puta que pariu De novo Como você veio pra aqui? Como que você veio pra aqui, seu gordo? Como que esse gordo veio pra aqui de novo? Vem, seu gordo maldito fétido Ele já me enxergou já, né? Tô vendo o olhinho dele ali Sai, fora Tá de costas Filha da puta Corre, 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 corre Corre, corre Ai, imundice Sua mãe Aqui, 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 aqui Filha da puta Ah Ele tá aqui Corre, corre, pendura, pendura, pendura Você não sobe, né, seu gordo? Você não tem físico pra isso, seu merda Vai acordar? Vai levantar? Eita, cuzão Tá foda Olha lá a masculina Oxe Não Sai 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 Filha da puta Sai Sai Filha da puta Sai Ué Por que você quer que eu volte? Eu não queria estar aqui Eu queria ir embora O cara vem aqui e me dá duas porradas e vai embora Já dá puta Meu cara é um veadinho, né? O cara que eu controlo é um veadinho Mete bicuda Foi alguma coisa Só que o cara tá com uma barra de ferro na mão Junta o saco dele Ficar apanhando de graça aí Virar homem Cacete Nossa Eu só pego esses caras na rua, mano Espreitadinha Ah, o cara tá ali, mano Chora não, cara Eu juro que ela vai voltar Eu juro Mentira Vai ficar sozinho Vai morrer aí, trouxa Sai Filha, não tô aqui não Sai Ah, mais gotinha Salvando Pelo menos tá salvando Quando eu joguei de novo Agora eu criei dois saves Caso dê ruim Pelo menos assim eu posso voltar Já me deu a dica de fazer backup no pendrive Dos dados salvos Escuridão profunda Para Olha o barulho, mano Sai com isso Caralho Aqui não é lugar de Deus Ah, esse hospício tá foda, mano Tá vazando de novo Chama o Mario Pra consertar Esse encanamento Fodido Nossa Nossa Alguém sabe me dizer Que se quando ele tá Piscando aquela Câmera ali no cantinho Porque tá filmando Eu preciso registrar Esses momentos É o que eu acho Fala masculina Ah, cara De novo Alcança o andar Até o rio Da ala É, traduzindo como Ala masculina mesmo Urra 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 Ih, rapaz Já tem um peladão ali Sai Tô aprendendo a abrir devagar As portas Caralho É mó escuro Não dá pra ver nada Tem nada aqui Dedo primeiro Depois nossas bolas Depois nossa língua Puta Que páreo Ele corta primeiro o dedo Depois ele corta a bola Depois a língua Ah, legal Puxa Alguém chutando Alguma coisa Ih, caralho O que que eu vou querer Vim na sala Que tem um cara Querendo meter a bicuda Na porta E arrebentar tudo E me comer Não Nem fodendo Pra cá Ah Jogo do cão É aqui mesmo, né Sai do caminho Que isso Ô, louco A câmera digital aqui, velho Pega aí Ô, tô precisando De uma dessa Viado Urra Ah, vou ter que ir Onde o capeta tá Esse jogo é muito lazarento Ih, abri rápido Ninguém aqui Fechado Aqui tá fechado também Ah, pelo banheirinho Ih, rapaz Com medo De alguém pular Dessa cortina aqui Vem então, vem Vem então Abre a cortina E pula Quero ver se é homem O Wernick Tá me esperando lá Quem é o Wernick Ih, que gemida Foi essa Nossa Tem um cara Me olhando ali Trancado, né Desceu Isso é louco, mano Ih, os caras acordaram Ih, empurra Que carne, o quê Me Me Empurra que nem homem Que pariu Ele era puta Fecha Ah, caralho Fecha, fecha, fecha Tá, pariu Empurra o bagulho Empurra o bagulho Empurra o bagulho Empurra o homem Não Os caras são muito veadinhos Empurra o homem Vai, vai, vai Vai, vai Ele vai surgir por aqui O cara Ah Ah, não aparece que não Vai Ih Corre 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui em cima Aqui em cima Vai Pra cá Corre Nem atrás de mim, não Pula Ah Mais burna do que parece Tá que pariu Viu Ah, tu de novo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fecha Só pular lá direito Eu sou burro Empurra o bagulho Empurra o bagulho Tem esse jogo, hein Puta vida Vamos Vamos Comer minha carajé Vai tapar Que porra de comida é essa, velho Comida baiana Aqui Eu fiquei em choque A hora Não pulei direito Espreitadinha Vai, vai, vai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Wall Rider Ó Pula na moral, hein Chegou na ponta Pula Pendurou Tenso, hein galera Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque já deu mais de 20 minutos E eu sei que vocês não curtem muito grande o vídeo Eu não quero matar vocês do coração Eu não quero que vocês tenham pesadelos E eu quero que vocês deixem um comentário aí Sobre qualquer coisa que querem comentar Se você está curtindo a série Deixa o seu like aí Ajuda a gente a divulgar o vídeo E ajuda o canal a crescer Inscreva-se se não está inscrito Temos vídeos novos todos os dias Ao meio-dia E às 10 Vou tentar postar esse vídeo às 10 Muito obrigado mais uma vez A todo mundo pelo apoio Vocês são muito fodas Sem você o canal não continuaria crescendo Beleza? Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu, falou e tchau